Uma semana após a divulgação de mensagens do tenente coronel Mauro Cid, em que ele disse que estaria sendo arrastado para a lama, o ex-presidente Jair Bolsonaro se manifestou sobre o ex-ajudante de ordens e procurou não demonstrar estar preocupado com que possa vir à tona sobre a delação premiada à Polícia Federal. Segundo o ex-presidente, Cid é uma pessoa decente e de bom caráter. E ele ainda afirmou que Cid não vai inventar nada. A entrevista foi dada à colunista Mônica Bergamo, da Folha de São Paulo. Bolsonaro ainda negou a participação de Mauro Cid em decisões políticas de seu governo e ressaltou que sempre o viu com muito carinho, tratando-o como um filho. Mauro Cid está vinculado a três investigações principais analisadas pela Polícia Federal, sendo elas fraude em cartão de vacina da família Bolsonaro, desvio de presentes valiosos em suposto esquema que envolve o ex-presidente e a articulação para tentar um golpe contra o Estado Democrático após a derrota de Bolsonaro contra o presidente Lula nas eleições de 2022. Quer ficar bem informado? É só continuar nos acompanhando nas redes sociais ou então no nosso site metrópolis.com.